Entrevista coletiva com o Jadson, vai lá. É isso mesmo, Michele, a gente fala ao vivo aqui do Centro de Treinamento do Corinthians, onde o Jadson tá falando nesse momento sobre o título que pode acontecer nessa quinta-feira. O time, todas as vezes que o Corinthians foi pressionado, o time reagiu. São dois meses sem perder já, né, desde o Inter e tudo. E, por exemplo, lá tinha a pressão do Atlético Mineiro, o time foi lá e se impôs. Conseguiu, criou uma pressão extra contra o Curitiba, não jogando bem, mas dentro do próprio jogo conseguiu se arrumar, administrar essa pressão do Oba-Oba e também vencer. Agora vocês têm a pressão do tempo. Esse time é o time mais cascudo, assim, que você já jogou? Porque não vacilou em momento nenhum, não errou em momento nenhum desde que chegou? É isso que eu ia comentar agora, né. São jogadores com experiência, experiências internacionais, né. Então, outros aqui já foram campeões, já passaram por várias pressões. Claro que tem alguns jogadores ali que são novos, que acabaram de subir, que a gente tem que apoiar, ajudar. Mas a gente já mostrou que, independente do lugar, da pressão, a nossa equipe sempre se saiu bem. Então, a gente tem que... Nós sabemos que vai ser um jogo de muita pressão, mas a gente tem que ter personalidade de chegar lá, jogar bem, e sair de lá com a vitória, como a gente conseguiu em outros jogos. Jadson, ontem o Wagner Love esteve aí na posição que você está, e ele foi bastante sincero ao dizer que, se o Corinthians perder esse título, os jogadores têm que apanhar de vara de goiaba. Você acha isso também ou não? Não precisa separar tanto, né. Mas, eu acho que entendi o que ele quis dizer, né. Eu acho que está nas nossas mãos, né. Então, a gente não pode deixar escapar. Eu acho que ele está certo até um certo ponto, né. Menos lá nessa vara aí, não sei o quê. Mas, a gente tem que chegar lá e conseguir a vitória. Ou, dependendo, tipo, a gente conseguiu empate, o Atlético Mineiro empatar também, a gente já consegue o título. Então, a gente tem que sair de lá com resultado positivo, né. Isso aí que é o importante. E, depois a gente vê o que acontece para frente. A gente está ao vivo, por isso que eu vou te perguntar de novo, sobre a ansiedade. Como manter a cabeça no lugar, faltando pouquíssimo para vocês serem ex-campeões? Não, aqui eu aclaro que a ansiedade existe para alguns jogadores mais, para outros menos. Mas, todos têm que ter a cabeça no lugar, né. Chegar, saber lidar com essa ansiedade, para quando chegar no jogo, a gente tentar tirar, esquecer isso e jogar bem, como a gente vem jogando. Alguns jogos que a gente jogou no Campeonato Brasileiro, aí, com um pouco de ansiedade, a equipe acabou errando, né, alguns passos, passos que acabam, tipo, não errando no jogo normal, acabou errando. Então, a gente tem que ter tranquilidade para jogar bem. Legal, Michel. O Jadson continua falando por aqui e daqui a pouco a gente volta ainda dentro desse Gazeta Esportiva com mais informações sobre o Corinthians, tá bom? Tá certo. Para o CT Joaquim Grava, onde o repórter Filipe Esboril acompanha a tarde no Corinthians. Boa noite mais uma vez, Esboril. Boa noite, Michel. Boa noite mais uma vez para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva, Michel. O Jadson passou por aqui, a gente acompanhou no começo do Gazeta Esportiva, ele falando conosco. Falou, entre outras coisas, a renovação de contrato que ele tem com o Corinthians. O contrato dele se encerra no meio do ano que vem e ele gostaria muito de permanecer por aqui. E propostas devem chegar, até porque no final desse ano ele já poderia assinar com qualquer outro clube. Mas essa não é a intenção. Ele que recebeu uma proposta da China no passado e não foi por causa de dinheiro que ele resolveu ficar. E sim porque gosta demais do Corinthians. O Timão treinou na tarde desta terça-feira sob o comando do técnico Tite. Nesta tarde, aqui no CT Joaquim grava e fez algumas alterações, Michel, justamente por causa dos jogadores que estão na seleção brasileira e entrarão em campo hoje à noite contra o Peru. O Cássio vai ficar no banco de reservas, a gente sabe. Há uma possibilidade do Renato Augusto ser titular. O Gil será titular porque o Davi Luiz foi expulso e o Elias também já é titular. Esses últimos três, o Renato Augusto, o Gil e também o Elias, se atuarem contra o Peru, a tendência é que quinta-feira contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, no Rio de Janeiro, fiquem no banco de reservas. Como disposição do técnico Tite, a disposição do técnico Tite, eles ficarão no banco de reservas. Se não forem titulares ou jogarem parte do jogo, aí sim há uma tendência deles entrarem como titulares aqui na quinta-feira, lá contra o Vasco da Gama, nesse jogo, que pode definir o título do Corinthians. O Corinthians precisa de apenas dois pontos nos próximos quatro jogos para conseguir o hexacampeonato. E o Jadson falou justamente sobre a ansiedade que os jogadores vivem. É clara aqui no centro de treinamento a brincadeira, a alegria dos jogadores é bastante clara no treinamento. Eles que estão bastante descontraídos e tentam, claro, fazer com que a quinta-feira chegue logo, para que eles possam, enfim, comemorar esse hexacampeonato, Michelle. E a gente continua por aqui, cobrindo este dia do Corinthians. Amanhã o Corinthians treina na parte da tarde, viaja num voo fretado para o Rio de Janeiro, e aí sim, na quinta-feira, entra em campo diante do Vasco da Gama. A programação de sexta-feira ainda não está definida. Se o Corinthians for campeão, será uma coisa. Os jogadores, impossivelmente, os titulares já entrarão em férias. E os reservas que atuarão nos restantes jogos do Campeonato Brasileiro, se não for campeão, segue normalmente. No final de semana tem o São Paulo pela frente na Arena Corinthians.